E aí Passa, ah... Eu to comendo o meu reto, cabelo ali Basta, vai, eu vou sentir o bagulho na frente, tá vendo? Ah, vi Vai, vai fora aqui, estou com isso, velho Vai, tá demais Vai não, vai não Alembra você? Ele começa a comer o bisco... Não, não vai... E aí O carro da polícia, meu! Pegou o camburão, pega o camburão! Pegou o camburão? Morou! Aí! Aí, aí, aí! Pegou ele! Vaza, vaza, vaza! Tá fechado, tá fechado! Agora mesmo? Não! Estou aqui, estou aqui! Cadê, cadê? Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Vá, 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 vá! Nossa senhora! Nossa senhora! Vai, pega! Vá, vá, vá! Acelera, acelera! Pegou você? Ah, pegou eu também! Olha o carro da polícia aqui, ó! Peguei o carro da polícia! Peguei o carro da polícia! Não liga! Eu vou pegar o armamento pesado! Nossa carreta, calma aí! Mano, como é que liga o carro da polícia? Eu estou aqui dentro! Só ligar? Só apertar o... Só apertar o... Só apertar o analógico... Não liga o carro da polícia! Ah, mano! Pegou! Oh, meu Deus! Oh! Oh! Cadê você? Vou pegar a carreta aqui Vou pegar o monstro aqui Um, dois, dois Um, dois, dois Cara, dá para colocar o... A frente dela com o... Cadê o Guga? Cadê o Guga? Você Guga? Tô indo aí, mano! Pera aí! 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 Que eu tô chegando! Vem então, pô! Vem então! Pau aí! Entra atrás! 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 Lá atrás! Calma aí! Calma aí! Tchau! 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 Vamos lá pro Messal! Vamos lá pro Messal! Tchau! Nossa senhora! O cara até jogou de lado agora Eita porra! Nossa senhora! Caiu? Ih rapaz! Nossa, eu não fui parar cara Pega e traga essa de volta Pega e traga essa de volta Eita porra Eu quero! Virgínia é mais emocionante Aí eu vou com outro carrinho atrás Pera, deixa eu pegar meu carrinho Ae! Deixa eu ver como é que ficou Deixa eu ver como é que ficou A gente vai escutando uma musiquinha Olha o maluco ai O maluco passa olhando Ele ta vindo atrás Não ta vindo não A gente vai fazer algo realmente empoderoso Veio roxinho, roxinho veio atrás Tava os dois ta vindo atrás Eita Eita porra Bom, ta vindo não Eu desistiu Mas é lógico, na hora que viu o caminhão com o Ranger Vai fazer o que? Stop giving a diamond dogs Nossa, olha Não, to com uma reta caminhão ali Tô com uma caminhão ali Vai, 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 vai Ah, vi Vai, vai, vai fora aqui, estou feliz Vai, vai, vai Vai não, vai não Além de você Ele vai esconder o abdato Não, não É aqui, mas volta Aí, o pau tá fervendo aí, mano Olha a polícia, desce, mete bala Eu quero saber O pau tá boturando A polícia aqui, mano Tá boturando É a polícia Tô escondido aqui, mano Mano, tem helicóptero ali, ó Tá boturando É a polícia da prefeitura Cheguei aqui Aqui, aqui, ó Entrei, entrei Vem, vem, vem Cadê? Cadê? Aita porra Nossa, mano Olha o cara aqui, mano O cara vai me pegar Passei, 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 passei Ih, o cara tá me pegando aqui, mano Não, não, passei, passei Pera aí, pera aí Pera aí que eu tô indo Pera aí que eu tô indo Vou pegar na ambulância aqui O cara tá atirando, mano Pera aí, tô indo Tô indo, tô indo Tá atirando em mim, tá atirando em mim Cê tá vindo atrás já? Nada Tô Ah, tô eu, cara Tô Tô Tô, tudo isso, aí Pera aí que eu escuro de meu carro Todos que tiver no mapa Ele consegue ver onde você tá Por isso que vai atrás do seu Será que estão todos atrás Da, da, do mesmo suprimento? Então, se eles pegarem o suprimento A gente perde o suprimento e o dinheiro, entendeu? Como é que tá aí? Ó, eu consegui fugir Ó, cheguei Mesmo Aí Aí Tá entregue Ó